Olha, eu entendo que foi um resultado mais ou menos previsível. O prefeito está à frente, a máquina dá uma condição para ele ter um arranque muito forte. A rejeição dele está alta também, mas também não está estourando. Então, analisando a pesquisa, ainda vejo o atual prefeito como o favorito para o pleito. Analisando depois vem o Rodrigo, bem cotado, natural também que viesse bem cotado, pois fez uma campanha boa em 2016, perdeu por pouca diferença de voto. Nelson Turek vem em terceiro, quase empatado comigo, estou um pouquinho abaixo de dois pontos percentuais. Nelson Turek foi prefeito duas vezes, tem ainda muita gente que tem aquele sentimento de companheirismo no tempo que ele foi prefeito, é um cara motivador, então é um candidato forte. E eu fico muito grato pelos 11,5% que apareceu já em quarto, praticamente empatado com o Nelson. Possivelmente uma rejeição baixa comparado aos 95,5% de pessoas que me conhecem. Então isso nos deixa primeiramente grato pelo resultado e confiante que caso participe do pleito, a gente chega com boas chances. Esses 14% de forma espontânea é mais um reflexo de que com a baixa rejeição e um bom nível de conhecimento, a gente tem uma curva de crescimento interessante aí para o pleito. É bacana, é gratificante saber disso. Desse pessoal da pesquisa, o único que eu descarto completamente uma coligação, uma parceria, é o atual prefeito. Os demais, se a gente disputar os quatro ali, eu não tenho dúvidas que o atual prefeito leva a eleição. Então a gente tem que ter um pouquinho de inteligência chegando próximo ao pleito. Devemos focar antes de conversar sobre coligação, pensar num plano de governo, os problemas da saúde, os problemas da educação, os problemas de infraestrutura, a questão da máquina administrativa que é pesada nesse mandato, no passado também, o quanto que a gente vai ser diferente e em cima dessa proposta a gente tentar alinhar e verificar se é possível não rachar muito os opositores, para que a gente tenha uma chance boa, não somente de levar uma boa proposta para a população, mas chegar com viabilidade no enfrentamento direto, poder conseguir ganhar a eleição.